Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Birger, eu sou assessor de investimentos da XP e hoje na comunidade do Sebrae eu queria conversar um pouquinho de vocês sobre o câmbio, como que ele impacta o dia a dia de vocês, desde o pequeno, do médio e do grande empresário. O nosso grande problema do câmbio no Brasil, o dólar, é a oscilação. Então essa variação que a gente está tendo nos últimos meses, tanto para cima quanto para baixo, ela traz impactos negativos, lógico, para quem importa. Vamos falar hoje aqui mais de quem importa, porque quem exporta ganha com o dólar alto. Então aí os empresários que exportam, que mandam seus mercadores para fora, quanto mais o dólar está subindo, ele vai estar ganhando com a oscilação, com a subida do câmbio. Não é o caso de todo mundo, a maioria dos empresários hoje importa, a gente depende de matéria-prima internacional para conseguir produzir e até para reembeder nossos produtos. Nem sempre é possível a gente conseguir repassar o aumento do dólar para o cliente final, que é o ideal. Se a gente conseguisse todo dia estar oscilando o preço, lógico que não dá para fazer isso, então a gente tem que, o empresário, vocês muitas vezes têm que absorver esse custo de um dólar mais alto, reduzindo a margem de vocês, para conseguir não perder a venda, não perder o negócio. Mas eu quero falar um pouquinho de algumas ferramentas, algumas dicas que a gente consegue implementar no dia a dia, não muito difíceis, para conseguir minimizar o impacto do dólar. Para o cliente final, o consumidor, o impacto do dólar, ele afeta basicamente no poder de compra, porque o dólar é mais caro, ele consegue comprar menos e, consequentemente, vai demandar menos das empresas de vocês. Agora, para o empresário, uma das formas de tentar minimizar a alta do dólar, uma delas seria trocar fornecedor. Então, lógico, a gente usa hoje muitos fornecedores internacionais e da China, porque os preços são mais baratos, mas tentar buscar fornecedores aqui no Brasil. Essa seria uma primeira opção. Uma segunda opção, negociar prazo com os fornecedores, prazo de pagamento, os fornecedores internacionais. Uma terceira opção, diminuir o volume de compra, ter sempre o estoque mínimo necessário, dependendo da matéria-prima ou até mesmo do produto pronto em si. E a última opção é sempre reduzir o número de compras, parcelar essas compras, fazer pequenas compras, que com isso vocês acabam fazendo o preço médio da cotação da moeda internacional. Então, se toda hora eu estiver comprando, cada dia que você tiver um câmbio fechado, esse dólar vai estar oscilando, mas você vai fazendo um preço médio na tua compra. Então, essas são as formas de tentar reduzir, minimizar o impacto do dólar pra vocês, pro cliente final. Além disso, se possível, algumas vezes, conseguir tentar repassar essa margem, esse custo mais alto pro cliente e ver se ele consegue absorver. Então, pessoal, passei ali as principais formas de reduzir o impacto do dólar, negociar com fornecedores, trocar fornecedores internacionais por fornecedores nacionais, aumentar o número de compras pra fazer preço médio de um dólar e, se possível, tentar repassar um pouco dessa oscilação pro cliente final. Além dessas ações, existem algumas demandas que a gente consegue realizar no mercado financeiro. São demandas aí no mercado futuro, que a gente pode fazer hedge de dólar, ou seria travar a cotação da moeda pra compra futuro. Lógico que isso existe um custo pra você travar essa moeda, mas você consegue travar ela pra um, dois, três, seis meses, até um ano, você consegue travar a cotação do dólar e não ter essa oscilação de preço. Então, grandes empresas acabam usando esse formato de hedge, né, em trabalhar com o que chama de derivativos, né, pra travar a oscilação de preço e aí o empresário, você vai estar focando apenas no teu negócio, você não precisa se preocupar com a variação do câmbio. Essa é uma opção um pouquinho mais sofisticada, mas que também é possível ser executada. Bom, pessoal, então acho que é isso, né, a gente consegue executar várias formas de reduzir ou minimizar a oscilação do câmbio no negócio de vocês. Espero ter ajudado nesse vídeo e espero que vocês continuem acompanhando na comunidade Sebrae os próximos conteúdos. Muito obrigado.